Olá, gente! Mais uma receita. Eu, logo assim que eu dei nesse canal, eu fiz um sabão, que eu tenho até minhas mãos assim, que é sabão em barra pra vender, né? Então eu resolvi refazer, me pediram pra fazer novamente, só que agora eu vou colocar, porque eu gostei muito de colocar o Ajax, porque deu uma fragrância no sabão. Então, como eu vendo aqui, as pessoas, elas dão opinião, elas falam diretamente comigo, né? O meu óleo não está, apesar de eu ter peneirado, ainda passou alguma coisa. Esse óleo aqui que eu ganhei, ele não tá muito limpinho. Eu queria até poder fazer esse sabão aqui com óleo limpinho, mas eu não tenho. Então aqui, gente, eu tenho 2 litros de óleo, tá? E aqui eu tenho 280 gramas de soda em escamas, que tá me parecendo aqui, que ela endureceu, não sei se é verdade. É, virou um gelzinho nela aqui. Por quê? Não me perguntem. Ó, vou mostrar a vocês, que eu gosto de mostrar tudo. Acho que é porque minha cunhada veio aqui agora, e deu uma paradinha. Então, eu dissolvi 280 gramas de soda em escamas, em 100 ml de água. Se eu preciso colocar mais água aqui, a gente coloca. Não tem problema nenhum, tá? Mas eu vou voltar a dissolvê-la. Ficou gel, gente. Engraçado, né? Virou gel. Soda em gel, nunca ouviu falar. Ó, mas é, olha aqui, vê se não é isso mesmo. Tô falando que comigo que tá acontecendo de tudo. Então, vou dar um jeitinho nessa soda aqui agora, vou colocar um pouquinho de água nela, e já volto, tá? De volta, gente. Já, vou ter mais 50 ml. Então, agora, são 280 de soda em escamas, com 150 ml de água, tá? A gente vai colocar aqui, em 2 litros de óleo. Olha. Tô dizendo pra vocês que tem acontecido coisas de sobrenatural comigo, fazendo sabão esses dias. Olha como é que já ficou isso, gente. Parece que o sabor já tá no ponto. Não sei se é o ventilador. Vou pedir minha filha pra desligar o ventilador ali. E eu vou dar uma paradinha aqui de mexer, porque eu quero colocar os outros ingredientes, tá? Então, vamos lá. Esse aqui é o sabão que eu faço pra vender, só que agora eu vou acrescentar o Ajax. Vou botar 100 ml. Cada colhercinha dessa aqui tem 50 ml, tá? Pra quem já conhece essas colheres medidas. Somente pra perfumar. E não vou colocar água sanitária. Jesus, o que que tá acontecendo? Engroço desse jeito. Não vou poder nem botar o meu terceiro ingrediente. Vocês tão vendo, não tão, gente? Só eu que tô vendo isso. Eu acho que isso é mistério de Deus. Eu acho que Deus tá querendo que eu passe só o sabão de Ajax. Esse vai ser o sabão de Ajax. Já que vai ser o sabão de Ajax, então eu vou colocar mais. Já que é assim. Vou botar mais 50. Depois eu vou fazer o outro sabão. Não vai ter problema nenhum. Porque o sabão já está pronto, ó. E perfumado demais. Vocês viram. Primeiro foi a soda que deu aqui o... O mistério dela já virou, já. Não foi isso? Foi isso. Vocês viram aqui, ó. E a única coisa que tá apresentando aqui são essas bolinhas aqui dentro, ó. Se eu quiser, aí eu vou ter que pegar o mixer aqui. Né? E... E tá até aqui do meu lado o mixer, ó. Mais mistério. Como eu tenho duas forminhas aqui preparadas, vamos colocar aqui nela. Tem outra ali em cima. Então, gente, esse aqui vai ser o sabão de Ajax. Pronto. Não tem discussão. Meu canal, quem faz e quem a gente faz é Deus. Se ele permitiu que isso acontecesse, é porque ele queria que fizesse assim. Então, vamos lá. Vocês viram, eu como mal coloquei a soda. E é a mesma soda que eu uso sempre. E o óleo, eu ainda falei pra vocês que o óleo tava sujo. Mas é tudo assim, gente. Quando a gente tá, assim, na presença, que a gente tá, assim, entendeu? Em comunhão com Deus, as coisas acontecem assim. Aí, uma receita que eu não tinha nem pretensão de fazer. Era a outra. E eu vou fazer, tá? Vou fazer que a outra forma tá preparada. Vai ficar uma forma mais cheia que a outra. Eu bato assim, gente, que é pra sair o ar, tá? Pra não ficar erado o nosso sabão, tá bom? Já me perguntaram por quê? Então, é pra isso. Pra ele não ficar erado. Aqueles buraquinhos, aqueles bolinhos por dentro. Tá? Então, vamos esperar. Então, isso aqui vai ser o nosso sabão. Ajax. Fusão perfeita. Tá? Eu poderia aqui até dar uma... Deixa eu ver se vai ficar legal aqui. Ah, deu pra dar uma ajeitadinha, né? Ó. Isso. Tá aí, nosso sabão de ajax. Só a ajax, gente. Só entrou isso. E vai ficar muito perfumado. Já está. Tá bom? Aqui, ó. A gente podia colocar aqui, né? Se eu tivesse de luva, já pra fazer. Mas eu posso colocar um pouquinho de água aqui dentro. Pra gente poder tá... Vendo se ele faz espuma. Posso pegar rapidinho a água aqui. E a gente completa logo essa receita rapidinho. Pegar água torneirão mesmo. Aqui eu não vou poder botar a mão, né, gente? Mas não tá problema, não. Você vai ver aqui, ó. Ó. Só dá pra gente ir por aqui. Faz sabão, não. Olha isso. Vai ficar... Que cheirinho gostoso. Ui. Eu sou um perigo ficar perto dessas coisas. Porque eu trato de ruer logo. Dou logo uma ruidinha se tirar um pedacinho. Tem que deixar só da... Entrar no processo de cura ali. Senão eu que vou entrar ali no mistério. E vou sair moendo o sabão ali. Aí vai aparecer uma ratinha. Entendeu? Ó, gente. Aqui, ó. Acabamos de fazer agora. Eu vou meter a mãozinha aqui, porque... Né? Então, ó. Nosso sabão de Ajax. Fusão perfeita. Tá bom? Então, vamos ficar aqui. Deus abençoe vocês. Tenham um ótimo início de semana. Tá? Amo vocês. Bom, gente. Vamos ver se a gente consegue agora fazer a nossa receita do sabão pra vender com... Com Ajax. Porque o outro ficou só de Ajax, né? Vocês viram como é que ele ficou. Então, eu tenho aqui já dois litros de óleo. Eu já peneirei, mas vou peneirar mais ainda, porque ele tá bem, bem castigado. Muito, muito castigado. Muito, muito castigado. Aqui, ó. Me grita. Olha, igualzinho o que eu coloquei no outro. Igualzinho. Só que agora eu vou inverter a ordem, gente. Já que deu aquele, né, aquela coisa com a soda, não sei. A soda é a mesma. Mas aí eu vou colocar aqui. Sem de Ajax. E vou mexer. Vamos ver se é o Ajax. De repente, é o Ajax que tá dando aqui uma... Uma merossada, uma espessada. Eu acho que ele aqui representa como se fosse uma água sanitária, né? Porque ele deixa o sabão muito perfumado, gente. Olha aqui, olha. Ele engrossa mesmo o sabão, né? Eu não tenho o hábito de usar ele. E eu vou usar agora... Eu não tenho sabão em pó em casa, gente. Vou usar o meu sabão em pó. Então, aqui é 100ml, tá? Mas você pode usar... Gente, a câmera, como sempre, dá uma paradinha, né? Quando enche ali, porque eu tô sem cartão de memória. E eu estava colocando o sabão em pó e falei que não ia colocar sabão em pó... Comprado em mercado. Sim, do meu sabão em pó. Né? Aqui, ó. Eu coloquei somente 100ml, coloquei direto. Tá? Eu vou bater com o mixer pra poder dissolver ele. Eu não quis dissolver, não quis colocar mais água aqui. Porque eu quero que ele fique bem rígido. Pra que eu possa fazer um bom sabão em pó dele. Tá? Mas eu sempre sonhei, vocês sabem que eu sonho em fazer um sabão azul, mas um sabão de soda. Porque os outros eu faço e dá tudo verde. Então, nossa, que violência. Fijou até aqui. Que isso, Andréia? Ah, vai sujar meu sabão todo. Olha aqui a lambança que eu deixei na minha forminha. Eu vou botar meu sabão. Não. Bagunça não. Então é isso, gente. Aqui é tudo a vivo e a cores. Então, vamos tentar colocar a cor. Tá? Vamos colocar aqui o suficiente. Não podemos colocar o vidro todo. Tá? Como eu já disse, eu já tive umas crenças agradáveis com o chadrez. Não gosto muito do chadrez. Mas aprendi agora que eu não tenho que colocar o vidro todo. Então, eu creio que esse aqui vai ficar azul. Porque eu não vou colocar o vidro todo. Então, eu não vou ter mais aquele probleminha. E eu tiro. E ainda vou bater com o mixer. Aí, sempre me mandam nos comentários. Andréia, beijo com azul fica verde. Beijo com azul fica verde. Tem só se eu colocar aqui o amarelo. Alguma coisa. Mas dessa vez ele vai ficar azul. Eu vou fazer um sabão em pó azul. Amar, vou. Meu sonho. Já comprei em pó. Já comprei tudo. Ó. Dessa vez vai ficar azul. Nem seja azul turquesa. Uma, sei lá, marinho. Mas verde não vai ficar não, bacana. Vai ficar azul. Azul. Então, gente, vamos lá. Agora, sem brincadeira, vou pegar o mixer aqui e vamos ver. Questão de segundos. Só pra poder dissolver esse aqui, ó. Tá bom, ó. E eu, na verdade, gente, eu não queria colocar só 100, não, tá? Eu quero colocar 200, mas deixei pra colocar aqui, o restante. Agora. Ok. E a câmera, ó. E eu vou colocar aqui. E a câmera. Estão vendo, gente? Como é que foi coisa de Deus mesmo Que o outro sábado eu fiz Não precisei nem mexer nada Misturei A sola ficou de repente Virou geleia, né? Agora nós vamos colocar soda, é claro, né? Bom, essa soda aqui não virou geleia não Tá, gente? Tá livre Aqui tem 280 com 130 de água Bom, agora aqui a gente vai ver Se a gente mexendo com a colher Ele já vai ficar Tá? Um pouquinho que a gente quer Porque de repente Eu bato com o mix E fica aquela coisa Bem pastosa Que vocês sabem que eu não gosto, né? Gente, será que vai ser dessa vez Que vai sair meu sabão azul? Finalmente! Ó Essa soda veio boa Essa leva aí Veio boa mesmo É a mesma soda que eu uso Gente A mesma marca Que vocês vão ver aqui A mesma marca Só que eu abri o outro pacote agora Não sei se o outro pacote estava mais antigo Eu falei com vocês que meu Ó, tá ótimo Beleza Isso mesmo que eu queria Só não quero de grosso demais Não precisei nem bater com o mix Só bati com o mix Pra gente poder dissolver o sabão em pó Né? Unir Incorporar aqui os elementos Nem são tantos Eu botei o Ajax Pra poder dar A perfumada E depois eu vou fazer o sabão em pó Deixe Sabão aqui Tá? Vamos lá Gente linda Finalmente Acho que vai sair o nosso sabão Eu vou Ó, já tá ficando já envelhecida aqui Já na forma Glória a Deus Porque essa soda é assim Vou experimentar Colocar menos quantidade dela Vamos aqui A nossa famosa batidinha Pra sair Aqui gente O ar, né? Como aqui ficou Ó Essa massinha aqui Eu vou dar uma misturadinha aqui dentro Tá? Ó Nosso sabão fica bem Homogêneo Aí não adianta ele ficar endurecido No meio E as laterais, né? Ele não ficar Então aqui, ó Vai ficar um sabão lindinho O nosso azulzinho Tá bom Tá bom, tá gente? Nosso sabão azuzinho Então tá lindo, gente Só a gente fazer a limpeza aqui, né? Pra não ficar feio Mas isso a gente pode fazer depois Tá? Então o sabão sai direitinho Deus abençoe vocês Vamos aguardar o nosso azulzinho Pra gente fazer o nosso sabão em pó Tá? Essa é uma receita Do meu sabão Para vender Que eu fiz Eu fiz Início de 2017 Se não tiver equivocado Final Não Final de 2017 Essa receita Só que agora Eu acrescentei O Ajax E o corante É Xadrez Tá bom? Deus abençoe vocês Amo vocês Tá? Gente Finalmente O meu azulzinho Saiu O meu azulzinho O azulão, né? Vamos dizer assim Ele saiu Aqui É que vamos ver Se ele vai sair da forma Porque aqui, ó Né? Porque com esse calor Por mais que a gente É Umideça Tô pensando até em soltar ele Esperar mais uns dias Pra mostrar a vocês Mas que meu azulzinho Ó Tá vendo? Mas aqui por baixo Ele tá secando ainda E eu quero tirar Eu quero tirar ele de qualquer jeito Ansiedade 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 Que atrapalha Gente, né? Atrapalha o nosso sabão Atrapalha tudo Porque Tem que secar por dentro Né? Mas vamos ver como é que ele tá Vamos ver se ele vai sair Ó Aqui saiu Saiu, gente A afobada Conseguiu tirar o sabão Eu tinha que tirar esse sabão Então como eu disse Por dentro ainda Ele não está seco Por baixo, né? Por cima ele está E aqui não Ó Na lateral só Que tá faltando Olha Como é que ele ficou todo pintadinho Ficou tipo um mosaico Eu cortei Tentei cortar as barras Eu peguei uma Uma daquelas barras De 200 gramas Pra estar fazendo assim Ó E aqui dele Eu vou fazer detergente Aqui dele Eu vou fazer sabão Aqui dele Eu vou fazer O meu sabão em pó Né? Eu não sei se vou fazer pro canal Não sei Mas aqui Onde eu moro Eu vou fazer Aqui, ó Ele não ficou Com o corte correto Aqui sim Então, gente É só deixar Que vocês estão vendo aqui, ó Por dentro ele está Só em algumas partes aqui Ó Esse também está Só aqui Que ele ficou Um pouquinho Molezinho Tá vendo? Ainda não estava Totalmente pronto Pra estar Desenformando Mas a mamãe aqui É muito ansiosa E mão torta Que vocês só Vendo aqui, né? Olha Eu já estou A câmera Mais uma vez Aqui Deu a paradinha Dela, né? Está parecendo até As fotos de samba Toda hora Querendo dar Uma paradinha Então, aqui vocês estão vendo Esse sabão aqui É porque eu não fiz Como sabão Em pó Industrial Eu fiz Com o meu caseiro E eu não Solvi Em água Mas, ó Quem gosta De bater em mesa Dá pra ralar Fazer sabão Em pó Dá pra você fazer Detergente Dá pra você fazer Sabão líquido E como foi a primeira vez Que eu consegui Fazer o sabor Azuzinho Né? Vocês sabem que Eu sempre tento Fazer o azulzinho E saiu verdinho Né? Sai o Hulk Sempre sai o Hulk O Hulk vem na frente Entra no meio Então, vocês podem Colocar menos Corante Do que eu coloquei O que eu queria Mesmo Que ficasse Um azul E ficou Eu falei Gente Nem que fique Um azul Marinho Eu mesma falei Né? Um azul marinho Mas eu quero Que fique azul Então, na próxima vez Que eu fizer Eu vou até Eu mesmo Vou diminuir Aqui A quantidade Do meu corante Mas eu estou muito satisfeita Com meu sabão azul Espero que vocês Também tenham ficado Tá? E eu vou colocar O nome dele Porque eu fiz ele Com o Ajax Né? Então Ajax Fusão perfeita Tá? Porque ele é azul Aqui, ó Ficou esse aqui Que eu fiz Então eu vou colocar O meu sabãozinho Aqui, ó No azulzinho Ajax Fusão perfeita Porque foi uma fusão Realmente perfeita, né? Fez o sabão O sabão em pó O perfume Do Ajax, né? Com sabão, é claro Então daí Eu vou tirar as barrinhas Vou fazer Sabão em pó Né? Já pra poder Testando Que eu nunca tinha Conseguido fazer azul Pra ver Se não vai dar problema Na roupa Se vai manchar Alguma coisa assim Vou fazer detergente Vou fazer sabão Que é o meu típico Quem me conhece Conhece meu canal Sabe que eu sempre faço Mesmo Né? E tem até aqui Receita aqui, ó Já parada Pra eu só dar continuidade Não sei se vocês lembram Que eu fiz O detergente Que eu botei no sol, ó A mesma coisa eu fiz aqui, ó Pra fazer o sabão líquido Tá? Já derreteu E tem as formas Daquele sabão Que não ficou bonito E eu vou Terminar Tá certo assim Então vamos tirar Uma foto bem bonita Pra gente Tá colocando lá Ó Como é que ele ficou Aqui na lateral, ó Na lateral Ele ainda não Secou Bom Na lateral De um ou dois Mais ou menos, né? E a afobada aqui, né? Pra logo tirar Então, gente, ó Beijão Fiquem com meu Azuzinho Tá? Um beijo enorme Eu amo vocês Tchau Tchau